Olá pessoal, Boli aqui. E no episódio de hoje de Vamos Falar de Gold, como assim não vai ter o episódio hoje? Tá todo mundo fugindo e vai ter um concurso de transmog? E eu vou ter que pagar essa conta? Ok. Bom pessoal, tivemos uma mudança de planos. A Legion está ficando cada vez mais forte e por forças de motivo maior, eu não vou passar dicas de Gold essa semana. Porém eu recebi a notícia de que alguns super-heróis vieram nos salvar, coincidentemente na semana onde temos o evento de transmog. Hum, muito estranho isso. Bom, sendo assim, eu mesmo estarei entrando na onda dos transmogs, onde eu vou recompensar o melhor transmog com o valor de uma WoW Token, que no atual momento está entre 150k de Gold. Para participar, você primeiro terá que vencer o evento Trial of Style, que está ativo neste exato momento no jogo. O evento funciona da seguinte forma. Encontre um NPC de transmog mais perto de você e entre na fila da Dungeon Especial. Uma vez lá dentro, você vai ter que concorrer contra 5 competidores, em diversas categorias diferentes. Como estilo livre, transmog sexy, transmog de tabardos e muito mais. É completamente aleatório. Assim que o tema é decidido, você pode trocar sua aparência, cor de cabelo e equipar o transmog que mais combine com o tema definido. Terminados os preparativos, é hora de competir. E é bem simples. Dois competidores são teleportados para o palco principal, onde eles podem fazer poses para atrair os votos dos outros jogadores. Quando estiver votando, escolha o transmog que mais lhe agradar. E quando for a sua vez de subir ao palco, ganhe a plateia com seu estilo único. Após todos serem votados, os três melhores transmogs são chamados ao palco e recebem as devidas recompensas. Dentro dessas caixas, contém moedas que podem ser trocadas no mesmo NPC que você usou para entrar na dungeon. E mesmo que você não seja vencedor, também recebe um pequeno prêmio de consolação. Bem simples, né? Agora vamos ao meu evento. Sábado às 18 horas, eu vou ativar o botão de enviar mensagem na página do Facebook do canal Wally404. O botão vai ficar ativado até domingo às 22 horas, ou até que tenham 30 inscrições válidas. Esse número é restrito para que eu possa ter o tempo de analisar todas as fotos enviadas. E para se inscrever, você precisa de apenas duas coisas. A primeira é uma foto com um baú de vencedor do desafio Trial of Style e o texto no chat escrito concurso Wally404, como pode ser visto no vídeo. O seu jogo pode estar em português ou em inglês, tanto faz. E a segunda é apenas uma foto do seu transmog com a interface e nome desativados. Para desativar o nome, é só ir em interface e desmarcar a caixa nome. E a interface é só apertar o atalho Alt e Z. Assim podemos ver com clareza. Pode escolher qualquer lugar do jogo para tirar a melhor foto possível. Porém eu vou aceitar apenas uma foto. Então escolha com sabedoria. Ah sim, e a capa lendária de Pandaria não pode, pessoal. Após as 22 horas de domingo, ou o limite de 30 inscrições será atingido, as inscrições vão estar encerradas. E eu vou desativar o botão de envio de mensagem lá na página. Após isso, esses transmogs vão ser colocados em uma galeria na página do canal. E vocês da comunidade vão votar no melhor transmog. A foto do transmog com mais curtidas vai receber o valor de uma WoW Token em Gold, que vale mais do que dinheiro. A votação vai acabar na terça-feira, dia 22, e quarta-feira será anunciado o vencedor. Esse é um pequeno gesto de agradecimento da minha parte com vocês, que tem me apoiado no canal. E também uma forma de envolver a comunidade. Eu espero que vocês gostem. E boa sorte a todos que participarem. Qualquer dúvida, é só perguntar nos comentários. Valeu. Falou.